Um dos maiores ídolos do esporte mundial está no banco dos réus e pode passar a vida inteira atrás das grades por matar a namorada. O Domingo e o Espetacular foi até a África do Sul acompanhar a segunda fase do julgamento de Oscar Pistórios, o corredor com duas pernas amputadas que foi de herói a vilão numa única noite. Oscar Pistórios é conhecido em todo o mundo como um exemplo de superação. Mesmo usando próteses nas duas pernas, ele se transformou num dos corredores mais velozes que o mundo já viu. Agora, aos 27 anos, Pistórios está no banco dos réus. Ele matou a namorada a tiros, mas garante que é inocente. O julgamento foi retomado na semana passada, após 17 dias de recenso. Na reta final, os advogados de defesa tentam provar que o atleta confundiu a namorada, a modelo Riva Steincamp, com um ladrão. O Domingo e o Espetacular veio até Pretória, a capital administrativa da África do Sul, para conhecer detalhes do caso. Aqui não se fala em outra coisa, como conta esta brasileira que mora na cidade. Foi uma comoção incrível, porque ninguém esperava nada disso, apesar de que ele tem um passado muito nebuloso em termos de violência. Oscar Pistórios morava aqui em Pretória, numa mansão, neste condomínio de luxo. É um lugar onde existe muita segurança e onde ficam também os metros quadrados mais caros do país. Aqui só vivem milionários, assim como Oscar Pistórios. Mas a vida dele nem sempre foi dessa forma, cercada de luxo. Pistórios precisou ultrapassar muitas barreiras para chegar até aqui. Pistórios nasceu sem os ossos que unem os joelhos aos tornozelos. Com menos de um ano de vida, ele teve as duas pernas amputadas. Aprendeu a andar em cima das próteses e logo começou a se dedicar aos esportes. Ainda na infância, os pais se separaram. Pistórios ficou com a mãe. Outro trauma viria na adolescência. A mãe morreu quando ele completou 15 anos. Aos 17, como se procurasse uma fuga ou um caminho, o jovem descobriu o esporte que mudaria a vida dele. Foi aqui, na pista da Universidade de Pretória, que Oscar Pistórios começou a correr. No início, quem via aquele jovem correndo, com uma prótese em cada perna, sentia pena. Mas ele era tão veloz, corria tão rápido, que logo o que era piedade se transformou em admiração. Pistórios virou um fenômeno nas pistas. Em oito anos, foram seis medalhas de ouro, só em Paralimpíadas, e sete recordes mundiais de velocidade. Ele ganhou o apelido de Blade Runner, metade homem, metade máquina, por causa das próteses de fibra de carbono que usava nas provas. Em 2012, um feito sem precedentes. Pistórios se classificou para as Olimpíadas de Londres e se tornou o primeiro duplo amputado a disputar uma corrida com atletas sem deficiência. O estádio aplaude Pistórios de pé! Pistórios não venceu, mas virou um exemplo em todo o planeta. No auge da carreira, o atleta faturava 2 milhões de dólares por ano, vendendo a imagem de um homem que não parava diante de nenhum obstáculo. Oscar Pistórios só não é o sul-africano mais conhecido no mundo, porque antes dele, houve Nelson Mandela. Mas o Blade Runner, como o Pistórios era conhecido, fazia tanto sucesso, era tão amado que o país inteiro se comoveu quando ele começou a namorar uma modelo sul-africana, a bela Riva Stenkamp. Riva foi eleita por uma revista inglesa, uma das 100 mulheres mais sexys do mundo. Ela também era apresentadora de TV e advogada, sonhava abrir um centro de apoio a vítimas de abuso, um país onde três mulheres são assassinadas pelos próprios parceiros todos os dias. Riva e Pistórios se conheceram em 2012, assumiram o namoro três meses antes do crime, já falavam em noivado e viraram o casal mais querido do país. Mas o conto de fadas terminou na madrugada do Dia dos Namorados na África do Sul, 14 de fevereiro de 2013. Riva ia dormir na casa de Pistórios. Aos 29 anos, foi morta com três tiros, todos disparados pelo namorado. Na noite do crime, Pistórios estava com a namorada dentro da casa e não havia ninguém além deles. Alguns vizinhos dizem que ouviram muitos gritos, uma forte discussão e logo depois, quatro tiros. Quando a polícia chegou na casa, Riva estava morta nos braços do namorado. Pistórios nunca negou o crime, mas insiste que foi um acidente. Na versão da defesa, Pistórios e Riva estavam dormindo quando ele se levantou para colocar o ventilador para dentro e fechar a porta da sacada. Pistórios teria se assustado com um barulho no banheiro e pensado que era um ladrão. Foi então que o atleta pegou a arma que guardava perto do travesseiro, foi até lá e disparou quatro tiros contra a porta da cabine onde fica o vaso sanitário. Segundo a defesa, somente ao voltar para o quarto, ele teria percebido que a namorada não estava mais na cama. O atleta diz que arrombou a porta do banheiro com um taco de críquete e encontrou o Riva gravemente ferida. Três dos quatro tiros atingiram a cabeça, o quadril e o braço da modelo. Ela morreu antes de o socorro chegar. Pistórios foi preso, pagou fiança equivalente a 200 mil reais e responde o processo em liberdade. Oscar Pistórios está sendo julgado aqui, neste prédio onde fica a Suprema Corte de Pretória. Ele contratou os melhores advogados do país. Mesmo assim, tem pela frente a maior batalha que já enfrentou na vida. convencer os jurados de que atirou na namorada por engano. Para o promotor do caso, Pistórios está mentindo e premeditou o crime. Na versão da promotoria, o casal se desentendeu. Riva, com medo do namorado, se trancou no banheiro. E Pistórios teria atirado para matar. O promotor, conhecido como Pitbull, pegou pesado com o réu desde o início do julgamento, em abril. Ele chegou a mostrar fotos de Riva morta. Pistórios se recusou a olhar. Chorou compulsivamente e vomitou algumas vezes no tribunal. Um detalhe chama a atenção. O estojo da arma foi encontrado do lado esquerdo da cama, junto com os chinelos e a bolsa de Riva. Para a promotoria, seria impossível que Pistórios pegara a arma sem perceber que a namorada não estava ali. Este vídeo exibido para os jurados mostra que Pistórios sempre foi obcecado por armas. Ele tinha duas em casa. Essa não teria sido a primeira briga com a namorada. Mensagens de texto enviadas do celular dela mostram que Riva tinha medo das mudanças bruscas de humor do atleta. Pistórios já se envolveu em pelo menos outros quatro casos de agressão e disparo de arma de fogo. E foi preso uma vez por bater numa jovem durante uma festa. Outra polêmica, em 2012, envolveu um brasileiro. Pistórios não aceitou a derrota para Alan Fonteles nas Paralimpíadas de Londres. E acusou Alan de usar uma prótese maior para levar vantagem. Depois, pediu desculpas. Na época do assassinato de Riva, Alan disse que prefere preservar a imagem de Pistórios como um campeão. Dentro das pistas, ele continua, para mim, sendo um grande atleta. Ele elevou o nome de esporte paralímpico no mundo todo. Ele conseguiu competir com os atletas convencionais, na Olimpíada, no Mundial. Mas, por tudo isso, o dano à imagem de Pistórios está feito. Para essa moça, Pistórios se descontrola facilmente e matou Riva por ciúme. O homem também garante que Pistórios sabia que Riva estava no banheiro e a tirou de propósito. Nas duas últimas semanas, a defesa tentou recuperar a fama do homem de bem. Levou ao tribunal o síndico do condomínio, um vizinho de Pistórios e uma assistente social. Todos foram unânimes. No dia do crime, Pistórios estava devastado pela perda de Riva e sofre com a falta dela até hoje. A defesa também convocou como testemunha uma psiquiatra. Ela afirma que Pistórios tem transtorno de ansiedade, consequência dos traumas da infância. Segundo a especialista, o distúrbio teria sido fundamental para que o atleta disparasse contra a namorada. Por causa desse depoimento, a juíza ordenou que Pistórios vá para uma clínica e passe por avaliação psiquiátrica. Somente então o julgamento será concluído. Se os jurados aceitarem a versão de que Pistórios premeditou o crime, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Mas se o júri se convencer de que tudo foi um acidente, Pistórios sai livre. Essa jornalista, com 20 anos de experiência na cobertura de tribunais de júri, não arrisca um palpite. Ela diz que nunca viu um tribunal tão equilibrado entre acusação e defesa. E o resultado pode ser qualquer um. A pergunta que fica, quando tudo terminar, como a África do Sul e o mundo vão se lembrar de Oscar Pistórios? Apoio 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 Apoio